Muito bem, mais um Mulheres na Arte! Hoje eu coloquei um cabelo aqui preso de uma forma diferente pra que ele pareça mais volumoso. Tô tentando um glamour aqui porque hoje a gente vai falar de Madame Lebrun, que é considerada a pintora mais famosa do século XVIII na França. Então vamos ver como é que foi que ela chegou nesse título. Elisabeth Louise Vigée Lebrun nasceu em 16 de abril de 1755 em Paris. Ela era filha do pintor retratista Louis Vigée, porém ela não tem muito tempo de aprender a pintar com ele, posto que ele morre quando o artista tinha apenas 12 anos. Sua mãe se casa novamente com um joalheiro muito rico chamado Jacques François Lecevre. Eu tô arrasando no francês. Minha cabeça tá ótima. Já na adolescência, Elisabeth pintava retratos de maneira profissional, mas seu estúdio foi fechado porque ele não tinha licença pra funcionamento. Então ela ingressa na Academia de São Luque. Em 11 de janeiro de 1776, ela se casa com Jean-Baptiste Pierre Lebrun, que era um pintor e também um negociante de arte. Então ela passa a exibir os seus trabalhos nos salões de arte, no Hotel Lourbet em Paris e também na sua casa. Quando Elisabeth começa a ficar conhecida, sua carreira começa a deslanchar, Ela é convidada pelo Palácio de Versalhes a retratar Maria Antonieta. A rainha ficou tão satisfeita com o resultado que nos seis anos seguintes, Madame Lebrun produziu 30 retratos dela e sua família. Suas obras ajudaram a melhorar a imagem de Maria Antonieta. Maria Antonieta já não tinha uma fama muito boa lá na França. Então eles usavam esses retratos como uma espécie de propaganda para melhorar a imagem dela como mãe, como uma mulher de família. E com a ajuda de Maria Antonieta, a Madame Lebrun foi aceita na Academia Real de Pintura e Escultura da França. Na verdade há relatos de que ela não foi aprovada pela banca da academia e que o rei foi lá e falou, o rei Luiz XVI foi lá e falou bota essa mulher aí que eu quero aí dentro e dane-se. Apesar de que ela tinha todo o talento e todos os méritos necessários para ingressar na academia. Essa hostilidade da academia contra Elisabeth muito provavelmente vinha pelo fato de seu marido ser um negociante de arte. E aí vem a quebra dos últimos dois vídeos que veio agora que foi a chegada da Revolução Francesa. Quando a coisa começou a ficar feia, no ano de 1789, a artista decide sair da França com a sua filha Julie. Ela vai para a Itália, depois para a Áustria e em seguida para a Rússia. O portfólio que ela já tinha com a família real francesa ajudava muito que ela conseguisse novos clientes nas cortes dos respectivos países. Tanto que em Roma ela ingressa na academia de São Luca. E na Rússia ela pinta muitos retratos de membros da realeza e da aristocracia. Incluindo as duas netas de Catarina Grande. Inicialmente não ficou satisfeita com o retrato, mas depois que Madame Lebrun alterou a luz e alguns detalhes no quadro, Catarina ficou satisfeita com o trabalho e chegou de concordar de pousar para Madame Lebrun. Só que isso nunca aconteceu devido ao fato de que Catarina sofre um AVC e falece antes de conseguir ter a chance de pousar para Madame Lebrun. Enquanto trabalhava em São Petersburgo, a artista também faz parte da academia de belas artes local. O nome de Madame Lebrun fazia parte de uma lista de contra-revolucionários que corriam risco de vida se ficassem na França. Seu marido era muito influente e ele consegue que ela volte para a França, que seu nome seja retirado dessa lista. Então ela volta à França, mas ainda se mostra contrária ao governo de Napoleão. E ela era uma amiga e era a retratista mais conhecida de Maria Antonieta. Consequentemente ela era uma espécie de divulgadora da família real, então ela não era bem vista também pelo povo ou pelo governo. Entre 1835 e 1837, a artista publica suas memórias e esse foi um arquivo muito importante para entender como as mulheres produziam, como elas conseguiam clientes, como era a função da mulher artista, num período que era dominado pelas academias reais. pintando e bastante ativa aos 50 anos, ela compra uma casa nessa região aqui, que o meu francês ainda não chegou nesse nível, onde viveu até que a casa foi tomada pelo rei da Prússia durante uma guerra, em 1814. Então a artista volta a Paris, onde falece no ano de 1842, muito provavelmente por causa de uma arteira e osclerose. Seu corpo foi levado à região onde ela tinha comprado a casa e foi enterrado próximo à casa. E seu epitáfio está escrito Aqui, finalmente, descanso. E é isso, gente. Eu acho que Elizabeth Louise Vigée Le Brun é uma das únicas artistas que está em exposição decorrente no Louvre. Então, em qualquer momento que você vai visitar o Louvre, você vai ter acesso a uma obra dela. São 22 artistas, se não me engano, que fazem parte do acervo do Louvre e são mais de mil artistas lá na lista, né? Então, isso são provas de como a artista realmente é muito famosa, muito estimada e muito conhecida. Essa artista é uma artista que não tem um valor só para a arte, mas como também para a história. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com quem você acha que possa ter interesse. Um beijo e até a próxima!